Eu não compreendo Por que você me deixou Tanto amor Que tinha entre eu e você Gostaria de saber a razão Desse constrangimento Meus sentimentos por você Ainda guardo cada momento Deixaste de me amar Me abandonando dessa forma Meu amor Partiu me deixando tão triste Meu amor Partiu Deixando-me tão triste Que falta você me faz Na minha longa noite De tristeza Solidão Ainda estou De tristeza Solidão Ainda mora comigo Imaginando Imaginando que você Ainda me ama Tristeza Tristeza E dor Tristeza E dor Tristeza 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 Tristeza